Deva11, fundo imobiliário de papel. E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Anderson Oliveira, aqui do canal Ações e Moedas, buscando mais informações relevantes para que você possa pautuar os seus estudos observando o médio e longo prazo, o que é interessante para a sua estratégia. E claro, se você gosta de bom conteúdo, voltado então a par de ações, par de criptomoedas que possam exponencializar a sua carteira, os fundos imobiliários também, visando o médio e longo prazo, podendo melhorar então a rentabilidade também de sua aposentadoria, quem sabe? Aproveite e já se inscreva junto ao canal, clicando também principalmente no sino para receber rapidamente os novos vídeos aqui do canal. E claro também, já dê seu like motivando, já observando aqui para vocês uma informação bem legal referente ao Devante Recebíveis Imobiliários, aqui o Deva11, para que você possa estar vendo essa matéria e também parte gráfica, After Seven. Sim, vou mostrar para vocês aqui, movimentação bem legal então, também na par de notícias. Notícia recente, então aqui ó, FIIs de papel disparam pelo segundo dia e sobem até 10%, o que está havendo e por que analistas sugerem cautela. Então é legal que você possa estar aí atento a tudo que vem vindo de informações legais junto ao mercado financeiro. E mais, fundos pagam dividendos hoje. O Rect11 reduz taxa de desocupação do seu portfólio, dividendo então do TRNT11, cairá 0,07 centavo por cota. Mas o que interessa para nós, no momento aqui então focado, é essa informação que já vem dizendo o bom desempenho compensa perdas observadas nos últimos meses. Avalia então o Marco Neuenberg, líder de renda variável da Manchester Investimentos. As carteiras sofreram com a inadimplência em série de certificados de recebíveis imobiliários, o CRI, presentes principalmente nos portfólios de fundos, como o Tordesilhas, o Tord11, Devante Recebíveis, o Deva11, que estamos falando nesse vídeo, Equitari, HCTR11, e Versalhes Recebíveis Imobiliários, o VSLH11, que estamos aqui estudando muito em nosso canal. Então, este último, encabeçou as maiores altas do dia, seguindo 12,9%. Mas então aqui, no mês, o Deva11 já avança mais de 40%, a maior alta, entre os 111 FIIs que compõem o IFIX, índice então dos fundos imobiliários mais negociados na Bolsa Brasileira, a B3. Então já coloque nos comentários, se você está atento a tudo que está sendo informado junto ao mercado, algumas possibilidades médio e longo prazo, para que você possa ver também outros fundos imobiliários que estão aí dando mais oportunidade também. Aproveite e já coloque nos comentários, se você está posicionado em Deva11, VSLH11 também, para que a gente possa trocar boas ideias, observarmos também preço médio, que é bem interessante também, logo mais aí, parte dos dividendos, os proventos, será que são melhores remunerados? Já pegando aqui para você a parte gráfica, estamos fazendo este vídeo um pouquinho antes da abertura da nossa Bolsa Brasileira B3, o mercado financeiro já vem mostrando mais força junto a esta semana. E você observa comigo então no gráfico, mostrando para vocês o Deva11, que veio buscando aqui, há 20 dias atrás, a cotação de R$ 44,00, e você tem no momento desta gravação, toda essa força compradora, falando para vocês aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, o After 7, já estamos no oitavo dia aqui, de movimentação compradora. Mas já temos aqui, segundo o pessoal especialista aqui do mercado, falando de cautela, então já temos aqui para mencionar para todos os amigos aqui também, deixou um gapzinho aqui, segundo reza a Bíblia do mercado financeiro, todo gapzinho, mais tempo ou menos tempo, pode ser fechado. Então será que teremos correção futuramente, vindo a fechar esse gapzinho, junto ao fundo imobiliário Deva11? Já coloque nos comentários para que a gente possa observar aí com vocês também, como estão trabalhando o seu mindset, vendo toda a movimentação de volatilidade do mercado. Então aqui, essas são algumas informações bem pontuais, que já estamos passando para vocês aqui, referente à parte então dessas matérias, informando cautela junto aos fundos imobiliários de papel, e também cotação, que não observamos muito tempo na parte de fundos imobiliários, fazendo aqui então o seu After 7. Então amigos, obrigado pela parceria de vocês, logo mais voltamos!